Meu pai, esse lado de cantador, de poeta, veio dele. Meu pai era sanfoneiro, mas ele gostava de cantoria de viola, tocava sanfona, tocava violão. Então, eu ouvia muito. O que eu aprendi de música foi ouvindo com ele. Na época, a gente é menino, ele tinha mania de chegar do trabalho. E aí, ele tomava o jantar, ia para a calçada, pegava o violão, eu ficava lá cantando aqueles boleros de Nelson Gonçalves, de Altema Dutra, esse povo, Jax do Pandeiro, enfim, Itaú Favos. Então, eu vi muito a minha parte musical toda, eu aprendi tudo com ele. Eu até, tem até uma homenagem que eu faço a ele, que é de Itapetim para São Paulo. Naquela época, o povo saía muito de 1970, de 70, 71, 72, 68 até. 70, a época que eu fiquei no interior mesmo, na minha cidade. Então, o povo ia para São Paulo, então, era uma coisa loucura. A cidade inteira parava para ver o ônibus, o povo que ia se embora. Era um chororô danado na cidade, porque o povo era longe, o povo achava que não voltava mais e não sei o quê. E eu me lembro que ficava tocando na difusora do bar de Pio, porque ninguém tinha rádio naquela época. Então, era um barzinho que tinha lá com a sinuca e tinha uma difusora em cima. Então, Pio era um camarada que ia para Recife, comprava os discos e tal, e botava para que todo mundo ouvia, que não tinha rádio. Então, o rádio que a gente ouvia era a difusora do Pio, a Rádio Social da Bahia, aqueles programas antigos, aqueles grandes, Adeuson Alves, esse povo, né? Então, ficava tocando, o povo viajando e ficava assim, algum dia a minha terra eu voltar. Quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação. E o menino ficava ouvindo aquilo e o povo chorando, aquele chororô. Eu me lembrei, fiz uma música o outro dia. Falando das histórias de Itapetim e São Paulo. Ainda me lembro daquela tarde cinzenta Quando o papai dava adeus Da janela de Itapetim e Mirim pra São Paulo Era um domingo e na difusora do bar de Pio Tocava uma canção que o Agnaldo Timóteo gravou Aí eu chorava com saudade dele O povo acenava pra ele E mamãe só lançava de amor Aí eu chorava com saudade dele E mamãe já dava pra ele Um sorriso, um beijo e uma flor Aí eu cantava com saudade de mim Ainda me lembro quando o São Paulo era um sonho O papai, o simples camponho Foi buscar felicidade Deixando em nossa saudade tanta esperança E mamãe virava criança para nos dar seu amor Aí eu cantava com saudade de mim Aí eu cantava com saudade dele E mamãe guardava pra ele Um sorriso, um beijo e uma flor Aí eu cantava com saudade dele E mamãe guardava pra ele Um sorriso, um beijo e uma flor E hoje quem veio aqui fui ele Buscar os restos de sonho que papai deixou Trago um violão e um retrato E na lembrança o regato Onde eu deixei meu amor Trago um violão e um retrato E na lembrança o regato Onde eu deixei meu amor Pra mim viveram, lavaiêram, lavaiêram Lavaiêram, lavaiêram, lavaiêram Lavaiêram, lavaiêram, lavaiêram E hoje quem veio aqui fui ele Buscar os restos de sonho que papai deixou Trago um violão e um retrato E na lembrança o regato Onde eu deixei meu amor Trago um violão e um retrato E na lembrança o regato Onde eu deixei meu amor